Galera, eu vejo que tá em mais um vídeo no canal, jogando, é, como é que é o nome desse jogo? É, é Pega Zumbis, Pega Zumbis, isso mesmo que você ouviu, Pega Zumbis Por que? Por que? Por que pra, por que pega zumbis? Por que é pra pegar zumbis, né? E esse daqui eu tô ainda no tutorial do jogo, por que eu comecei agora a jogar, tá? Se vocês quiserem abaixar o jogo, é só, né, entrar lá na Play Store e pesquisar Pega Zumbis, pronto E também já vai deixando o like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho para não perder nenhum vídeo Tá ligado, meu mano? E a gente já conseguiu o nosso primeiro zumbi, agora, bora conseguir esses, esses zumbis, esses outros zumbis A saída tava logo aqui pra ele escapar, a saída tava logo aqui pra escapar Pra, blabá 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 blabô Agora eu não Pega Zumbis pra, né? Pra criar zumbi pra, né? Sabe o que a gente vai fazer, né? Esmagar zumbi pra fazer suco E pra olhando E a gente é o level 2 E a gente tem a Jetpack E se vocês notaram que a minha voz tá diferente? É porque eu tô com febre, tá? Eu não ligue pra isso Ou com propaganda Só porque apareceu uma propaganda É porque eu esqueci de De Apagar a internet Então bora lá, né? Dessa vez eu tenho Essa Jetpack Oi zumbis Toma E toma também Na cara Jogamos bem aqui Eu espero ele comer E vou caçar ele Toma Gastei Vou caçar ele aqui Oxi, como que eles me viram? Seu covarde Toma Ih, morreu Agora É, bora Bora pro Drive Thu Drive Thru Drive Thru Dissolve É Eita Tá Olha que bonito Um novo zumbi Um novo produto Agora bora ver esse zumbi Esse novo zumbi Que o jogo tá falando Ele é azul E tá, galera Eu já joguei esse jogo, tá? Tá lá no meu outro celular Vai Toma 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 Ai, não Eu consegui fugir Eu consegui fugir Tô muito triste Só por causa que Pelo menos um Fugiu Pelo menos um, né? Oi zumbi Oi zumbi Tchau zumbi E Tchau zumbi Bora Tchau zumbi Bora comprar isso daqui. Um cheque azul. Opa! Eu preciso de zumbis para fazer. Mais... Eu preciso de mais zumbis para fazer. Ah! É aquele negócio. É esse negócio aqui. É esse negócio aqui. É esse negócio aqui. Vixe! Agora bora caçar mais zumbis para a nossa lojinha. Lojinha do zumbi. Meu Deus, esse zumbi vai durar oito minutos. Oito minutos gostam muito. Queria... Fazer um negócio. Que não é isso, tá? Ih, ele se escondeu, hein? Zumbi não pro dedo. Não! Toma! 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 Pronto! Aí! Isso que eu queria fazer. Vai! Vai! Três! Vá! Pá! Ih, consegui! Eu! Me espera! Bora pro drive pro de novo. E agora sim dá pra fazer um milkshake azul. Não gasta! É um... Bora! Meu Deus, é um quanto de... Essa arma aqui que eu já tenho, já tinha né, no meu outro, blá 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 blá, assim eu já sei, ai meu deus, agora eu sei, é então né, aqui a gente vai comprar isso daqui né, que que o jogo tá pedindo, mas só que eu não tenho dinheiro ó, olha o meu dinheiro, e olha o dinheiro pra comprar essa bagaça, como vocês viram aí né, eu não comprei tá, meu deus, aqui tem muito dinheiro, meu deus, eu cassei vários lix, oh my gosh, conseguimos zumbi, o que que você falou blá 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 blá, é isso que você falou, interessante, e esse vídeo vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado, e aí né, eu vou ali caçar alguns zumbis para a minha lojinha, então tchau galera, tchau! Tchau, tchau!